Estamos vivendo dias de conflito interno ao governo e aí uma tentativa de uma ala interna do governo, chefiada por uma Olavete, que é efetivamente um dos assessores principais do Bolsonaro, um garoto, menino, na verdade talvez não um menino, mas um moleque, que sob o nome de Felipe Martins, íntimo da assessoria do presidente, segue aí um itinerário posto pelo Olavo de Carvalho e posto pelo Bannon, que é a ideia de vamos governar sem judiciário, vamos governar sem legislativo, vamos destruir Montesquieu, eliminar os três poderes da república e instaurar um único poder, mas dentro desse único poder, um único grupo de poder e dentro desse único grupo de poder, três pessoas só, ou quatro, três filhos do Bolsonaro, mais o Bolsonaro, mas contanto que eles não façam nada, a não ser obedecer Olavo de Carvalho, essa é a ideia, se as pessoas começarem a perceber que esta é a ideia, e elas começarem a perceber que isso não é uma ditadura, mas simplesmente um projeto de megalomania de um homem que influencia três palhaços, aí sim, ou quatro, aí sim nós vamos ter uma clareza da situação que vivemos. Vejam só, em termos políticos, o Vinícius Torres Freire, na Folha de São Paulo, acertou, ele descreve isso que eu estou descrevendo em termos políticos, ele fala que há uma ala anti-establishment e uma ala que é o establishment, uma ala que é anti-establishment, que é contra a chamada velha política, e uma ala do novo establishment, que seria aí uma ala onde o Bolsonaro, uma proposta onde o Bolsonaro governaria através de Twitter, direto com o povo seguindo Olavo. Mas as questões não são assim postas, não há essa possibilidade. Se hoje o Bolsonaro pedir para a população ir para as ruas, para defender as propostas dele, sem passar pela política, não vai ninguém para as ruas. ou seja, há uma visão deturpada de mundo do Martins, do Felipe Martins, há uma visão deturpada de mundo do filho do Bolsonaro, o número 3, o Eduardo, e há uma visão mais deturpada de mundo ainda, e de si próprio, do próprio Olavo. em outras palavras, eles estão sendo comandados por algo que é um desvio de personalidade, um transtorno, melhor dizendo, de personalidade. Esse transtorno de personalidade, ele... Eu até coloquei ele aqui, para vocês, na parte da comunidade do nosso canal, aqui. Deixa eu até pegar ele aqui para ler para vocês, aqui. Aqui no nosso canal, vocês vão ver que há ali, claramente, este diagnóstico do Olavo, e que se estende, de certo modo, a alguns outros que acabam se desenvolvendo a maneira Olavete de Viver, vejam só, está aqui, já pegaram aí, já abriram, abram aí na parte de comunidade do canal, e vocês vão ver uma tabelinha, essa tabelinha vai conter algumas doenças, algumas doenças, aqui, então tem, é um quadro de transtornos da personalidade, segundo, o CID-10 e o DSM-4, que são classificações de doenças, não é? Então, veja, na parte da esquisitice, há o paranoide, o esquizoide e há a personalidade esquizotípica, essa personalidade esquizotípica, eu vou ler aqui para vocês, é ideias e crenças estranhas de autorreferência, desconforto nas relações interpessoais, pensamento muito vago e excessivamente metafórico, e aparência física excêntrica, desconfiança constante em relação a críticas, forma um tipo de arrogância, né? Então, você forma aí um paranoide e um esquizotípico, uma mescla de duas tipologias aí. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, eu vou pegar uma pessoa que está se especializando nisso, que é uma estudante de medicina, que tem um canal que se chama Todos pela Saúde, é um canal orientado por professores da faculdade de medicina dela, né? E ela também estuda isso, e ela faz um pequeno vídeo, eu vou pegar um trecho de um vídeo dela sobre essa doença, que, a meu ver, qualifica o Olavo de Carvalho. Assistam aí para vocês verem. Você sabe o que é um transtorno da personalidade? Hoje a gente vai falar rapidinho sobre isso. Existe um padrão anormal de comportamentos, de respostas afetivas, não é limitado, é diferente do que a gente conversou sobre um episódio maníaco, né? Ou um surto psicótico. Está tendo um comportamento por um período, depois de medicado, tendo uma terapia, você melhora. O transtorno de personalidade não é algo que vem e vai, é aquilo que fica com a pessoa. São condições que não são relacionadas a uma lesão cerebral. É um padrão persistente que acontece e que foge a perspectiva de cultura do indivíduo. Ele não deveria agir daquela forma, mas acaba agindo. Normalmente, se inicia na adolescência ou no início da fase adulta, você não vai ter um transtorno de personalidade que vai começar do nada com você com 50 anos de idade, tá bom? O DCM-5 pede em 10 tipos de transtornos de personalidade. Por exemplo, o histriônico, o paranoide, o narcisista, o esquizotípico. Eu vou pegar o exemplo pra falar do transtorno da personalidade esquizotípica. A gente tem alguns critérios que se enquadram nesse quadro, tá? Critérios esses que estão lá no DCM-5. Esse tipo de transtorno, existe um déficit social e interpessoal, tem uma distorção cognitiva e uma distorção perceptiva de como você observa e entende o mundo ao seu redor. Fantasias, preocupações bizarras, preocupações que não faz sentido, um pensamento e um discurso muitas vezes estereotipado, que pode ser vago, que pode ser circunstancial. Muita desconfiança e uma ideação paranoide. Uma ideia de autorreferência muito importante. Tudo que acontece no mundo é por causa da pessoa, é por causa dele. Se a pessoa foi levar o cachorro pra passear, é porque ele pensou naquilo. Ele pensou naquilo algum tempo antes, por isso que ela saiu com ele. O pensamento mágico, ele é mais presente. A maneira como a pessoa se veste, a maneira como a pessoa se porta, ela é muito peculiar. Existe uma ausência de amigos. Eu falei sobre a ideia paranoide. O que seria isso? Achar que todo mundo do trabalho tá querendo ominar a sua reputação. Todo mundo tá fazendo alguma coisa contra você, ou falando, tramando alguma coisa. Essa questão do relacionamento interpessoal é muito complicada, porque mesmo conhecendo ou ficando mais tempo num ambiente, ela não consegue se acostumar. Então tá numa festa ali por horas. Ela vai continuar tendo essa ansiedade e não gostando de estar nesse convívio social. Ela vai continuar se sentindo tensa e desconfiada. Por exemplo, o transtorno social borderline ou antissocial, com o passar da idade, ele tende a ficar menos evidente. O esquizotípico não. Ele acaba ficando mais evidente com o decorrer do... Bem, ok, viram? Não é isso mesmo? É uma personalidade, narcisismo megalomaníaco. Tudo é com ele e ele é o centro do mundo. Só que ele não percebe que ele tem uma visão deturpada do mundo e por isso tudo é com ele. Ele tem um pensamento mágico e mais ainda, ele tem mania de perseguição. Uma pessoa assim, ela não pode informar filhos do presidente e o presidente. Isso faz com que o governo fique doente. E o governo está doente. E a percepção mais errada que esse pessoal tem é de que o povo está com ele. O povo está com o Bolsonaro e está com ele. Como se eles pudessem, através do Twitter, fazer uma revolução. Mas o que eles estão fazendo é apenas uma bagunça. Impondo um pensamento autoritário sobre o Congresso. chamando a atividade política de velha política, como se não fosse legítimo as negociações. Criou-se essa celeuma no Brasil, não pode negociar com partidos. É claro que pode negociar com partidos. Há um monte de modos de negociar com partidos. Não precisa ter o parlamentarismo. Pode ser no presidencialismo. Estados Unidos funciona assim, o Brasil já funcionou assim. Houve um governo aqui no Brasil, onde vários partidos participaram e ele funcionou. Foi o governo do Itamar. Ele simplesmente dividiu o governo em várias partes, da frente que tinha feito o impeachment. E colheu elementos de todas as partes, sem precisar com isso fazer nenhuma negociata. Foi feito em cima de um programa. E o programa era combater a inflação e fazer um apoio social. E deu certo. Deu certo. Foi feito o plano real. Então como que não se pode fazer um governo honesto, correto, com uma negociação em cima de um programa? É assim que se governa. Isso não é a velha política. A velha política é outra coisa. O Bolsonaro não consegue entender isso. Ele não consegue entender o que é política, uma negociação correta e o que é dar cargos. Mas o problema do Bolsonaro não é esse. O problema do Bolsonaro é que ele está engolindo essa versão do louco, do esquizotípico paranoide, de que ele pode, pelo Twitter, chamar as massas e depor a outra parte do governo e fechar o Congresso. É um novo Júnior Quadros, só que sem o álcool. Porque nem precisa, dado que a personalidade esquizotípica está dominando o transtorno de personalidade que envolve um paranoide junto com o esquizotípico na mesma figura. E esse cara que informa ele, vai dar uma desgraça. Então, é uma questão aí médica. É preciso, primeiro, cortar esses laços. Cortar os laços com o maluco lá, o astrólogo. E segundo, enquadrar o Bolsonaro na seguinte figura. Ô meu amigo, eu vou dar 24 horas para você chamar a população a seu favor pelo Twitter e ver se ela vem. Talvez esse choque de realidade mostre para ele que ele não tem a população na mão. Aliás, ele devia perceber já pelo próprio Ibope, pelas próprias aferições de popularidade. Ele está despencando. E mesmo que ele estivesse lá no alto, se ele chamar, ninguém vem. Porque o que foi dado para ele foi um voto antipetista e não uma confiança nele. Então, isso, essa ideia de que ele pode, pelo Twitter, ter um contato direto com o povo na base do neofascismo, sem o Congresso, atacando o Judiciário e isolando o Congresso, isso vem da visão deturpada de mundo da doença do Olavo. Então, nós estamos não sob uma crise política, nós estamos sob um efeito de crise política vindo de uma crise da doença do Olavo. Então, sem simplesmente que aquelas pessoas que têm ascendência sobre o Bolsonaro, que foram professores dele, instrutores dele na academia militar, como o caso do Mourão, como o caso do Heleno, sentar esse menino na cadeira e falar, ó, meu amigo, você não percebe que esse cara é doente? Você não percebe que você está ficando doente igual? Se não perceber, peguem aquele atestado lá atrás, que rasgaram, né? Cola ele de novo, aquele que fez com que ele fosse reformado, cole aquele atestado que esconderam e devolve para ele e fala, ó, você já não estava bem. Mete uma camisa de força nesse cara e manda embora o Bolsonaro. Eu já disse para vocês, para entender a situação, é entender a família Bolsonaro. Eles ficam o dia inteiro entre eles e eles só confiam neles mesmo, um pai e três filhos. Só que eles não percebem que eles têm uma visão doente de mundo, vinda de outro doente, porque eles acreditam que eles estão vendo a realidade, dado que eles podem conversar entre eles, só que eles não percebem que eles conversam a mesma coisa. E quando eles falam que eles não estão na bolha e estão refletindo a realidade, o que é que está fora da bolha para eles? O que está fora da bolha para eles é o Olavo. Então, reitera o que eles já fazem. Eles não conseguem entender. A ideia de que eu fecho o judiciário com um soldado e um cabo, ou seja, nem é preciso um soldado e um cabo talvez, essa ideia é completamente besta. Não há apoio popular para isso. Não há apoio popular para absolutamente nada que o Bolsonaro mandar fazer. Ele não leva ninguém às ruas a não ser meia dúzia de louco que obedece ao Olavo. que é tipo TFP, sai na rua três caras batendo um bumbinho e gritando frases anticomunistas, que de vez em quando aparece aqui na Avenida Paulista esse tipo de coisa. Mas não dá mais do que isso. Ele está confundindo a atuação dele com a atuação do movimento pelo impeachment. Aquilo é um movimento antipetista. Aquilo é um movimento antipetista que juntou conservadores e não conservadores. E foram para as ruas os mais conservadores. Mas isso não significa que aquelas pessoas que estão lá, na atual circunstância, depois de já votarem, irem para as ruas para fechar o Congresso. Ou fechar o judiciário. Se ele quer dar um golpe pelo Twitter, ele pode esquecer. Não existe. Isso não vai acontecer. Ele está muito enganado. Ele não tem poder algum. E a insistência dele, Bolsonaro, e dos filhos em relação a isso, vem da doença do Olavo, que eu acabei de mostrar aí pela Mariângela Cabelo, essa moça que acabou de falar aí, como é que se manifesta a doença. E é exatamente isso. Vocês duvidam? Então pergunte para outros profissionais, para eles analisarem o Olavo. e eles vão chegar à mesma conclusão que ela chegou. Duvidam? Pode pedir. Qualquer um é capaz de chegar a essa conclusão. Qualquer profissional pode chegar a essa conclusão. Até porque está catalogado no CID a doença dele. Bem, gente. Os partidos de esquerda vão ter que reagir de um lado, principalmente no âmbito do Congresso, e o próprio governo de outro, pela sua ala Mourão e Heleno, vão ter que enquadrar esse moço e interná-lo. parlamentarismo não é a solução, tentar tutelar não é a solução, a solução é essa que eu estou falando. De um lado a esquerda se mobilizar, e do outro lado o próprio núcleo de governo tirar os olavetes, eliminar essa parte. E aí fala para o Bolsonaro, você quer o quê? Você quer continuar nessa loucura? Você está mesmo ficando louco? Porque se ele começar a manifestar desejo de realmente governar pelo Twitter, e achando que ele pode imprimir força contra o Congresso pelo Twitter, se ele realmente está achando isso, é porque ele já está tão doente quanto o Olavo. Bem, é isso, gente. Passem para frente esse vídeo, discutam isso, que é muito importante nesse momento, e não deixem de assinar o canal. Assinar é importante. Acionar o sininho. E se quiserem colaborar, tem os mecanismos aqui. Gente, esse vídeo é importante, porque ele é conjuntural, ele é do momento agora. É do momento agora, procurem essas classificações de doentias, percebam que Olavo é um demente, e passem para frente isso. Comecem a discutir isso, que é importante. Daqui a pouco eu volto.